Para finalizar o Domingão, a gente vai fazer o nosso time aqui da Série B, apenas dois jogos. Temos jogando em casa a Chapecoense, que perdeu o primeiro jogo. Vai pegar o Londrina, que ganhou no finalzinho. A gente até colocou a zaga do Londrina na rodada passada. E no outro jogo, o ABC, que perdeu. Vai pegar o Vitória da Bahia. O ABC, que até perdeu no próprio Londrina, no finalzinho. E o Vitória ganhou de 3x0 da Ponte Preta. A Vitória começou bem na Série B. Vamos ver se vai repetir agora o jogando fora de casa. Bom, a gente vai fazer o mesmo esquema que a gente sempre faz no Pitaco. A gente vai escolher uma zaga e vamos ver se dá certo dessa vez. Deu na primeira rodada do Londrina. Vamos ver se a gente acerta também na segunda rodada. Tá bom, pessoal? Então vamos lá. Deixa aquele like maroto para fortalecer o canal. E bora montar o nosso time aqui da Série B. Vamos lá, pessoal. Montar o nosso time aqui da Série B. Apenas dois jogos. Temos Chapecoense contra o Londrina. Chapecoense perdeu o primeiro jogo. E o Londrina ganhou no finalzinho. Ganhou no finalzinho do próprio ABC, que vai jogar contra o Vitória da Bahia. O Vitória que ganhou da Ponte Preta na primeira rodada. Vamos lá. Vamos fazer o nosso time aqui. Tática 4-3-3. A gente sempre coloca uma zaga. E a zaga que eu vou escolher vai ser a da Chapecoense em casa. Vamos ver se dá certo. Por enquanto, nós temos o Felipe Albuquerque, Cristiano Silva e o Bruno. São os laterais do ABC. Nós temos o Daniel Vassan do Londrina. Ezequiel e o Gustavo Salomão. A gente até colocou a zaga do Londrina no primeiro jogo. A gente acertou a zaga. Porém, não foi muito bem o restante do time. Do time do Vitória, nós temos o Marcelo e o Zeca. A Zeca, que rodou vários times que nem eu sempre falo isso. Quando eu coloco o jogador, tem muita gente nova no canal. Esse Zeca jogou no Inter, jogou no Santos, foi revelado. Na época, todo mundo queria ele. Mas foi para fora e não vingou muito. Então, a gente vai colocar o Felipe Albuquerque e o Cristiano Silva. Na nossa reserva, a gente já coloca o Bruno. Pelo menos, vai ter outro lateral. Pode ser que um joga de zagueiro. Por isso que o Pitaco colocou os jogadores na mesma posição. Vamos ver o que tem na zaga. Por enquanto, do ABC, apenas o Afonso e o Richardson. Da Chapecoense, o Rodrigo Freitas. Olha lá, você vê que só tem, por enquanto, o Rodrigo Freitas. Vitor Ramos, está sendo investigado. Negócio de aposta esportiva. Então, por enquanto, não sei se ele vai julgar. E o Bruno Leonardo. Então, a gente vai fazer o seguinte. Olha lá, o Xandão aqui do Londrina e o Patrick Marcelino. A gente vai colocar, por enquanto, o Bruno Leonardo. E o Vitor Ramos. Não, vou colocar o Rodrigo Freitas. Não sei se o Vitor Ramos vai julgar, né? Por causa desse negócio que está acontecendo. Então, a gente vai deixar ele aqui no banco de reserva. Quem é o goleiro provável? Por enquanto, nós temos da Chapecoense o Ayrton. No nosso bravo Vitória, o Arcanjo. Do ABC, o Simão. E no bravo, o Londrina, o Lucas. Vamos colocar o Ayrton. Colocar já tem o nosso treinador também, que será da Chapecoense. Ele vai somar a velha. Do grande Agel, o Fux. Quem não veio de jogar, o grande zagueiro batia. Ele era estilo Kahneman. Para você ver. O cara era bravão, era bravão. Mas, jogava bem, jogava bem. Jogou no Palmeiras. Lembro do Palmeiras. Bom, meu goleiro reserva será o Lucas Arcanjo. Do Vitória. Vitória, que jogou de 3 a Ponte Preta. Ponte Preta, que perdeu em casa ontem do Criciúma. Vamos lá, nossa miuca. Giovanni Augusto. Está jogando bem. Do Vitória. Tem o Bruno Nazário, ex-Botafogo. Rafael Luz. E o Jean Patrick, do ABC. No nosso bravo Luzer, nós temos o João Paulo. Carlos Jatobá. Do Achaque Preconheça, o Dudu Vieira. E o Eliton Reis, do ABC, junto com o Alan Dias. Do Londrina Silva, está mesmo o Igor Leite. E do Vitória, Léo Gomes e Rodrigo Andrade. Tem o Eliton, do ABC. Bom, vamos lá. Vamos ficar. Vamos colocar o Giovanni Augusto. Fazer arroz com feijão, né? Sem inventar muito. Bruno Nazário. E o Rafael Luz. Primeiro vão do ABC, jogando em casa. ABC jogando em casa. É bem difícil. É aquele campinho bem próximo da torcida. Se for lá mesmo, é complicado. No ataque, o Paulinho Monsenim. Londrina, a gente colocou na primeira rodada. Não foi muito bem. Rimbamara. Grande riba gol da Chapecoense. Fábio Lima, o atacante do ABC. Léo Gamalho, que nós colocamos. Não foi bem. Quem fez o gol foi o Osvaldo. Temos o Vinícius Barata, do Londrina. E o José Hugo, do Vitória. E o Richard, da Chapecoense. Por enquanto, Caio Mancha e Hugo Cabral. Os dois jogadores do Aldoni estão em dúvida. Caio Mancha. Esse Caio Mancha, eu lembro dele no Palmeiras da base. Ruim. Jogou até na portuguesa. Bom, vamos lá. Vamos colocar o Fábio Lima, do ABC. Vou colocar o Ribamara, tipo o Ribagol. E vou colocar o Osvaldo. No lugar, ao invés do Léo Gamalho. Porque o Osvaldo é um jogador mais rápido. O Léo Gamalho depende da bola, do gol. Na primeira rodada, ele não fez isso. Então, a gente foi prejudicado na pontuação. E, para finalizar a minha mioca, eu vou colocar o Jean Patrick, do ABC. Meu atacante reserva. Eu coloco o bravo José Hugo, do Vitória. Então, esse ficou o nosso time. Apostamos na Chapecoense na zaga. Com esse dá certo, né? Vamos ver se a Chapecoense ganha esse jogo aí. Beleza, pessoal? Então, esse ficou o nosso time. Em breve tem mais.